Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui o que é índio de verdade aqui. Você pode falar a pauta de vocês aí? Bom, meu nome é Valdaí Sabanê, eu sou da etnia Sabanê, da aldeia Soente. Estamos aqui com três aldeias diferentes, né? Aldeia Adamira, Aldeia Capitão Quino e Aldeia Soente, no qual eu sou a liderança, né? E uma das maiores motivações pelo qual nós estamos aqui é em apoio ao nosso presidente pelo seguinte motivo. Percebe-se que ao longo desses anos os índios ficaram em suas aldeias isolados, né? Sendo manipulados pelas lideranças, sendo manipulados pelas FUNAI, pelas ONGs, né? Para não buscarem os seus direitos, né? E o presidente atual é o que mais tem dado suporte para que os indígenas busquem a sua autonomia, busquem o seu desenvolvimento. E isso é muito bom e esse é o motivo pelo qual nós estamos, né? Esse é o motivo pelo qual nós estamos apoiando o presidente. Certo. Como eu havia dito, né? Estamos aqui em apoio ao presidente. E uma das maiores indignações, não só de nós, enquanto indígenas, também de todos os brasileiros, é que durante o governo passado o nosso Brasil foi praticamente roubado, entendeu? Isso é inadmissível, é inaceitável. E esse é o motivo pelo qual nós viemos, é indicar o nosso direito, o direito de todo brasileiro. O nosso presidente, você sabe que está com vocês, né? Sim, com toda certeza. Entendeu? Ele está apoiando os projetos que serão executados nas comunidades indígenas. Mas o que se percebe também é que ele sozinho não consegue trabalhar. Então, tem muitas pessoas do contra, entendeu? E é por isso que nós damos apoio nele, porque ele tem bons projetos para essa comunidade. Então, pessoal, esse vídeo vai ficar no canal Tubal do Vale e no canal Brasil Simples. Peço a todos que vejam esse vídeo. Agora essa parte aqui tem que ter liberado. É? Beleza. E a gente vai postar no canal Brasil Simples e peço a todos que vejam esse vídeo, compartilhem. E é nóis. É nóis. Brasil, Deus acima de todos. Não, Brasil acima de todos. Brasil acima de todos, Deus acima de todos. Deus acima de todos. Bolsonaro 2022, ainda não? Para melhorar? Certeza. Valeu. Olha, pessoal. Índio de verdade, ó. Tudo assim aqui. Beleza. Valeu. Obrigado.